Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro e hoje eu vou fazer o unboxing que eu estava esperando há tantos anos, que é o unboxing do Old Dragon 2ª edição, que foi um financiamento coletivo maravilhoso, cheio de meta, fantástico, incrível, e agora vocês vão ver o que é que eu recebi. Eu peguei o mega caixão monstro desse financiamento e tem muita coisa legal. E também fica aqui um convite para você conhecer o Old Dragon 2ª edição, você pode baixar o livro básico dele, o PDF dele vai ficar gratuito, e eu recomendo, eu vou começar a fazer uma série de tutoriais aqui no canal Newton Nitro, aqui no YouTube e lá no Nitro Dungeon também, para ensinar a vocês essa nova versão do Old Dragon, que é muito parecida e muito fácil de aprender, que nem a primeira versão do Old Dragon 1ª edição, mas que tem algumas mudanças, algumas otimizações, o sistema está maravilhoso, fantástico, e aguardem as Nitro Sessions com o Old Dragon 2ª edição, ok? Então olha só, primeiro, vou mostrar para vocês aqui, olha a caixa, olha o que caixa mostra, né? Ficou doido demais, então vamos fazer um unboxing em pé, né? Tio Nito faz um unboxing em pé, né? Totalmente diferente da galera aí que faz um unboxing sem aparecer, né? Mas porque eu não tenho muita manha, então vem esse plástico bolha que eu adorei, aqui ó. Ah, muito bom, perfeitinho. E agora vamos tirar um por um das coisas que tem aqui. Então primeiro eu peguei, né, o Mega Boga, destruição, caixa total, dragão ancião lá do financiamento coletivo, e primeiro aqui, kit do mestre, olha só. Essa é a primeira coisa que saiu ali da caixa, kit do mestre. Então vamos, vamos abrir aqui o kit do mestre. Deixa o bom eu arrumar uma caixinha aqui, ó. Uma canetinha aqui, para a gente abrir o kit do mestre e ver como é que é, né galera? Olha lá, ó, ó, ó. Está saindo plastiquinho, ó. Cheirinho de novo, acabou de sair lá da Buró Brasil, que fica lá em Niterói, no Rio de Janeiro, tá? Grande Mr. Pop, grande Michel, pessoal lá, né? Meu chefe, né? Porque eu trabalho lá para a Buró, né? Faço os escritinhos. Lá, o Legião, a Era da Desolação, que tem livro novo aqui dentro dessa caixa que eu vou mostrar para vocês. Então esse aqui, ó, é o kit do mestre, tá? É um acessório. Então vem com cartão de controle de sessão. Olha que doido. Cartão de controle de sessão. Né? Vou botando, vou botando aqui em cima aqui. Né? Ó. Marcadores de iniciativa. Olha que doido. Aí, galera, quem perdeu esse financiamento, puxa vida, olha só isso aqui. Olha que fantástico. Um grid monstro e atrás com grid hexagonal, que eu adoro também. Me lembra da época do GURPS, que eu jogava com grid hexagonal. Grid quadradinho, grid hexagonal. Inclusive, galera, mais perfeitinho mesmo, para miniatura, grid hexagonal, viu? É bem old school, inclusive. Então aqui, ó. Tem essa capinha aqui, legal. Nossa, não só começando, hein? Só começando hoje, hein? Ó, pequeno guia do mestre impresso. Isso aqui é um guiazinho com várias tabelinhas, com dicas de ferramentas, lidando com as classes. Sensacional aqui. Olha só. Escrito pelo nosso Mr. Pop, Antônio Saneto. Meu grande amigo e parceiro de Legião. Né? E aqui, galera? O... Famosão Escudo do Mestre. Esse é o novo Escudo do Mestre. Olha só a arte. Olha que maravilha. Olha essa arte, galera. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Ó. E aqui atrás, as tabelas, ajuste de dano, controle de iniciativa, equipamento. Tudo lindo de morrer. Tudo fácil para você usar na sessão de jogo. Bom demais, bom demais. Old school. Agora vamos ver o outro aqui. O Kit do Jogador. Esse também é um Kit do Jogador, que tem também... Vou pegar aqui a tampinha, né? Para a gente não machucar esses livros todos maravilhosos aqui. Né? Lá do financiamento. Eu participei do financiamento mesmo. Isso aqui não é de grátis, não, velho. Isso aqui foi na ralação. E precinho bem camarada, porque eu entrei lá no early bird, né? No comecinho, né? Aqui. Então, já vem uma capinha aqui, massa, né? Que eu vou colocar aqui na minha parede. Minha parede de coisas, né? Isso aqui é... Olha os Steam Runners ali, hein, galera? Aguardem, hein? Isso aí é o projeto Tio Nitro aí, ó. Aqui tem uma ficha de magias para quem for fazer mago, para saber ali direitinho. Então, isso aqui ajuda para os jogadores. Pequeno Guia dos Jogadores. Olha que doido, galera. Pequeno Guia dos Jogadores. Que tem um... Escrito pelo Antônio Tissar Neto. E... Nossa, tem uma ilustração aqui muito doida, olha só. Olha que massa. E... Aqui tem ferramentas, dicas, testando perícia, resumo de regras para os jogadores pegarem... Ah, dá uma olhadinha aqui, né? O... Tem... É... Vida pregressa, né? Tipo um fluxo vida, né? Para você rolar e ver o que o seu personagem fez de maneira aleatória, assim, gerando, né? Conheci um grande amigo, olha que legal, fluxograma. Fantástico aqui, né? Não sei se vai estar disponível depois. Não sei se é só para o pessoal do UFC, do financiamento coletivo, mas... Eu acho que vai ter para baixar, não sei. Vai ter uns esquemas aí, né? Aí vocês perguntam lá no oitudobemburô, arroba, burobrasil, buro.com. É oitudobem, arroba, buro.com. Eu acho que é isso. E aqui, ó. Então, pequeno kit do jogador. E... Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Olha só isso aqui. Ficha! Ficha de personagens. Para você destacar um bloco. Ai, eu vou guardar porque isso aqui é coisa de... Vou usar em evento, assim, e tal, mas... Ai, que chique. Um bloco de fichas de jogadores. Mas não acabou. Ainda tem muito mais. Aguardem, aguardem. Olha só. Olha só. Uma das aventuras mais bem feitas, mais lendárias, mais sensacionais. Mais e mais, mais e mais de tudo. Do Old Dragon. Agora vem com uma versão para Old Dragon 2ª edição. Com coisinhas extras, né? Expansões. Fichas de personagens dentro do Old Dragon 2ª edição, das mudanças, né? Eu tenho o Nitrocast aqui com o Mr. Pop sobre o Old Dragon 2ª edição. Se vocês quiserem saber e tal, vocês podem ir lá. E vamos abrir aqui para vocês. Porque o que é isso? Isso aqui é do grande Rafael Beltrani, um dos grandes autores de Old Dragon. E de Old School e de tudo, né, cara? Sigam o Rafael Beltrani. Já teve no Nitrocast também. E aqui é o Forte das Terras Marginais. Essa aventura lendária que quase todo mundo que joga o Dragon já julgou, já mestrou, né? É mais um local de aventuras onde você vai criando, tem vários eventos, encontros e tudo. E você vai montando o que vai acontecendo, né? E agora com capa dura. Hum, cheirinho de novo, delicioso. E, ó, tem ilustrações novas, ilustrações antigas. Essa é a versão definitiva, né, dessa aventura, desse local de aventura sensacional. Tem muita coisa aqui, cara. Isso aqui tem material para você julgar há anos. Anos a fio. Ó, o caldo, o templo do caos profano, famoso. Lista completa dos encontros. Olha só, né? Muito, muito legal, galera. Muito legal. E eu estou adorando essas fichas novas de monstros, né? Que elas são bem fáceis de usar, bem diretas mesmo. Teve uma mudança significativa no modo como se constrói monstros no World of Dragons 2ª edição. Deixando-os cada vez mais fáceis. Fáceis do mestre usar durante o jogo. Fácil de você improvisar um novo monstro na hora que você precisa. Que é algo essencial. E aqui, ó. Então, forte das terras marginais em versão capa dura. Aí, finalmente... Acabou ainda não, galera. Ó, nós vamos ficar aqui quase meia hora aqui. Então, olha só. Olha o que mais que tem aqui. Ops, opa! Vamos lá. Olha só o que tem aqui. O manual Monstros e Inimigos. Esse é o livro 3. Eu estou pegando na ordem, tá? Esse é o livro 3, Monstros e Inimigos. Que são os monstros... O livro de monstros do World of Dragons. Agora vem já de cara, né? Então, são 3 livros básicos agora. Antigamente era 1. Agora são 3 livros básicos. E... É... Olha que legal. Que tem todos os monstros. Adorei as ilustrações em preto e branco. Pra dar aquele climão AD&D. Aquele climão old school. Né? É... As fichas de monstros estão bem mais sintéticas. Bem mais diretas. Bem mais fáceis de usar. É... Nossa! Deu uma otimizada boa aqui. Né? Aí, ó. Ó o dragão dourado. Olha só. E... Hum! Um cheirinho de novo, assim. Nossa, mãe! E ficou lindo. Adorei essas duas cores, assim. Ficou... Ficou muito elegante. Né? Preto e branco e vermelho. Ficou massa demais. E muito monstro, cara. Muito monstro. Pra anos e anos a fio de jogo. Tá? As fichas, como vocês podem ver, ficaram mais simples. A ficha dos monstros. Ficaram bem mais simples. E mais fáceis de usar no jogo. Tá bem balanceado, assim. Balanceado, assim, no sentido, né? Tem... Tem uma... Uma regra certinha pra poder construir monstros. A explicação de construção de monstros tá bem mais fácil. Aplicando especializações. Tem uma série de coisas legais. Depois eu vou fazer outros vídeos, assim, pra esclarecer mais essas mudanças e também dar dicas pro pessoal que quer montar monstro em Outer Dragon 2ª edição, tá? Olha. Então, capa dura, lindão. Cheirinho de novo. Adoro o cheiro de livro novo. E vamos que vamos, porque tem mais coisa. Tem mais coisa. Então vamos lá. Esse aqui é o que vocês já sabem, né? Eu já falei que vai ter o PDF gratuito, né? Do... Das regras básicas. Mas tá aqui o novo livro do Dragon 2ª edição, cara. Olha que lindo que ficou. Olha essa arte. Maravilhosa. Eu vou até falar de quem que é essa arte aqui. Antônio Saneto, Rafael Beltrani. Que são os autores do Outer Dragon 2ª edição. A capa é do Bebeto Darós. Olha aí. Seja bem-vindo, Bebeto Darós, aí, ao mundo do Outer Dragon. Olha que linda essa capa ficou. Bebeto mandou. Mandou bem. Nome de craque, né? Nome de craque. E é isso aí. Ainda tem ilustrações de Alexandre Matos a medir. Bebeto Darós, Diego Gregório, Fabrício Fagundes, Felipe Faria, Henrique Gomes, J.B. Neto e Mike Zairos. E a diagramação de Luísa Kuhner. E a edição de Antônio Saneto e a grande Flavinha. Flávia Najara. Najar. Najara é o personagem que eu criei no Legião em homenagem à Flávia, né? Revisão da Flávia também. E aqui, olha. O sumário. As novas ilustrações em preto e branco, né? E o livro tem essa ilustração colorida também, né? E tá sensacional. Olha o elfo. Olha a ilustração do elfo. Olha lá. E tá sensacional. Tá bem. O diagramação ficou tão bonitinho. Olha os reflens que fofura. E é isso aí, galera. Esse é o livro básico. Facinho de entender. Combate tá bem mais... A gente fala em inglês, né? Streamliner. Tá bem mais otimizado. Bem tranquilo. Tem gráficozinho mostrando como é que funciona. Como é que funciona o sistema de iniciativa. Olha aqui o diagrama de combate. Olha que legal. E a gente vai tratar isso em outros vídeos. Mas eu queria só mostrar pra vocês aqui. Olha que chique que ficou, né? Tem uma parte de dicas de mestres. Dicas de mestres de primeira viagem. É um jogo sensacional. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, quer começar no RPG, o Dragon é uma boa entrada e uma boa saída, porque ele é bom pra novato, intermediários e veteranos do RPG. E tem até uns monstrinhos aqui. Explicação de monstros. Um grupinho de monstros aqui, ó. Pra galera já se divertir. Né? Então só com esse livro aqui já dá pra você jogar, fazer aventura, fazer personagem e mandar ver. Né? Vamos ver aqui agora, galera. Esse aqui, ó. Os ermos. Ermos. Tem mais coisa ali, hein? Tem mais coisa ali. Então vamos lá. Hermos. O que que é isso, galera? Hermos é um tipo de campanha que você vai explorando uma região e sem uma história grande por trás, assim. Vai explorando, vai entrando, né? Que as fronteiras, né? É indo pelos ermos e pode personagem novo entrar, jogador novo entrar, jogador novo sair. Você vai descobrindo uma região, né? Aí, ó. Viagens e explorações mais excitantes que nunca. Né? De aventuras que é um estilo de jogo, né? Os ermos e aqui tem aqui regiões de aventuras que você pode fazer, né? Participar e tudo e tal. Aí, ó. Viajando pelos ermos. Então, explorando hexágonos, né? De mapas e tudo. Tabela lá de encontrar água. E isso é algo que o pessoal pediu bastante, muito tempo, né? Ter um material de exploração, né? Que tem várias tabelas aqui. E é sensacional. É algo muito escola velha, né? Old School de RPG. Que você vai avançando e explorando uma região selvagem. Os ermos, né? E assim, indo, construindo as suas aventuras. E então, fica aqui. Tem esse, olha. Em capa dura. Guia de campanha para os ermos, né? Os locais inóspitos e selvagens. Agora vem uma sequência de aventuras que também estavam no pacotão monstruoso do UFC. Três aventuras para o Dragon 2ª edição. Prontinhas. Prontinhas para você mestrar. O Tempo Perdido de Turamon. A Última Caravana de Outono. E o Monte do Desbrio. Olha só. Duas aventuras do Antônio, do Mr. Pop. E uma aventura do Rafael Beltrani. Lembrando que esse é o Old Dragon 2ª edição. Então, o formato das aventuras mudou um pouquinho. Mas é a mesma coisa de sempre, né? As aventuras. Tem mapa. Tem descrição. E tem aqui, olha só que legal. Os personagens prontos. Para você jogar. Para você pegar e jogar. E aprender a jogar RPG. Você pode usar uma dessas aventurinhas aqui. Olha, tem até folha de dados. Olha que legal. Show de bola, hein? Então, vamos lá. E ainda, vamos que vamos, hein? E vamos que vamos. Agora aqui. Esse aqui é muito especial. Porque esse aqui é o meu livro, galera. O meu livro dentro do financiamento coletivo. Que é o Bestiário Legião. Finalmente, finalmente saiu. Galera, vocês têm que mandar e-mail lá para o Puró. Falar assim, ah, queremos mais Legião. Queremos mais coisas Legião. Queremos mais monstros. Guia de campanha. Guia de área, né? Que aí o Tio Nitro faz lá para vocês. Então, esse aqui é o meu livro. O Monstros e Inimigos 2. Nós somos a Legião. Aqui. Ah, Legião. As Legiões Mercenárias se debatendo. Lencador, né? Então, aqui, ó. Newton dentro. Eba! Mais um livrinho. Mais um livrinho. E... Tá aqui. Ó. Cara, aqui, para quem curte Legião. E também para quem está julgando o Dragon. Tem vários monstros. Uma temática mais de fantasia sombreia. Bem Legião mesmo, né? E, então, tem aqui, olha. Magolém. Que é um golem mago. Carne e sombra. Um demônio carne e sombra. Para quem segue as Nitrocessions, conhece os carnes e sombras, hein? Coisa inseto. Demônios elementais. Insectares. Que é o povo inseto, né? Necromante seniano. Que é os grandes vilões das minhas campanhas. Possuídos, né? Que é aqueles demônios que entram e que incorporam mortais, né? Verme Gorloque. Verme que anda. Lorde da Podridão. Uma das primeiras campanhas de Legião. Fora do meu grupo tradicional, com o Thierry, da Luísa e da minha esposa, né? Eu fiz outros grupos de Legião, né? E o Verme da Podridão, né? Foi um desses grandes vilões que apareceu. É um marcado. Muita gente me perguntava assim. Poxa, eu queria saber mais sobre os marcados, né? Esses seres lendários que carregam demônios dentro de si. Tem marcas místicas, né? E tal. Aí aqui tem o Verme que anda. Que é um marcado foda, violento e que tá nas minhas Nitrocessions, né? A Legião Grotesca, né? Que é essa campanha. Tem lá no Nitrodan, se vocês quiserem ver também. Vorg Branco, Zumbi das Águas. E aqui, olha que legal. Tudo ilustrado. Ilustração doidemais, tá? Com as áreas onde eles aparecem em Kadur. Ok? E tem também ficha pra outro Dragon 1. Esse é um livro intermediário pra quem joga Legião com o Dragon 1 e o Dragon 2, né? Tem aqui a ficha também pra quem for jogar. Então, olha que legal. Coisa inseto. Olha aqui, ó. Legal demais. Eu trabalhei junto com o... A gente trabalhou junto com o ilustrador, que é o Carlos Castilho, Marlon Valieri, Felipe Faria e Dan Ramos também. Grande Dan. A gente trabalhou junto lá. Aqui, ó. Dragões das Gemas, onde eles aparecem em Kadur. Olha só. Pra você saber direito. Giralhion Iboniano. Que é diferente do Giralhion tradicional, tá? Que é esse monstro gorila com um chifre na cabeça e quatro braços e tudo. Lá na Ibonia, né? Que é inspirado nas culturas africanas. É essa região aqui de Kadur. Então, espero que vocês curtam, né? Quer conhecer mais Legião? Aqui, ó. Isso aqui tem pra todo lado. Né? E é isso aí. Ó. Marcados. Aqui, ó. Olha só. Marcado. Ficha de marcado. Marcado Demo Guerreiro. Marcado Demo Mago. Né? Então, é isso aí. Os modificados. Que é aquela galera de Kadur que usa carnomancia pra alterar a parte do corpo e incorporar. Por exemplo, uma garra de demônio na mão e tal. É como se fossem uns ciborgues, assim. Né? Mais versão medieval. Porque uma das inspirações de Legião é um cyberpunk fantapunk. Quer dizer. Não é um cyberpunk. Mas tem aquele climão, assim, né? De hipermercantilismo. Tudo que vale é ouro. Mercenário pra todo lado. Aqui, olha o verme que anda aqui, ó. Esse é um dos vilõesões de Kadur. Olha só. É um monstro. Um cara imortal, assim. Que devora almas. E é tudo fantasia sombria. Tudo de bom. Né? Quanto pior, melhor. Gerando horrores pra você gerar os horrores. Horrores de chagas negras que tem em Legião. É isso aí. Tô muito feliz. Muito obrigado, Buró, por essa oportunidade de fazer esse livro aqui pra vocês. Obrigado, Tiago Righetti, que é o meu editor, que editou esse livro fantástico. O Mr. Pop também, né? Ficou maravilhoso. Muito, muito, muito obrigado. Ficou lindo de morrer. Ó, o livrão do Tio Neto aí, ó. Depois vocês comprem, galera. Comprem pra Buró. Falar assim, nossa. Nossa, o pessoal gosta dos livros do Tio Neto. Vamos pedir pra ele fazer mais. Aí a gente faz mais, né? É isso aí. O que eu faço aqui é porque eu amo, cara. Eu amo RPG. RPG é doido demais. RPG é bom demais. E todo mundo tem julgado, viu? RPG é pra todo mundo. Pra todas as pessoas. Tá? É pra todo mundo. Aqui é o livro Os Heróis de Balança. Esse é um novo cenário de campanha, tá? Pra Old Dragon, segunda edição. Esse cenário é mais aquele alta fantasia, né? É um cenário que tem cavaleiros honrados e aventuras, assim, clássicas e tal. E Valância que chama, sensacional. Um cenário muito doido demais, tá? Então, pra quem quer um cenário mais heróico, assim, né? Porque o Legião é... Fantasia sombria. Bezerra. Que diabo, né? Mas Valância não é... Vamos lá, meus amigos, né? Então, Valância. Cenário sensacional aqui. Antônio Sarrafel Brossani e Tiago Righetti construíram esse cenário. Esse é um dos cenários básicos de Old Dragon, segunda edição. E é um cenário também que tem a participação da comunidade. O pessoal tá criando, criando regiões, né? Então, olha só aqui. Olha aqui os... O reino de Valância, né? A capital, os ducados, protetorados, né? E... Olha lá. Tem aqui a descrição do cenário. É um cenário de campanha pra você jogar os seus jogos de Old Dragon, iniciar suas campanhas e também ir explorando e criando novos locais dentro de Valância, né? Olha que bonito aqui, olha só. E tem um reino, é um cenário, né? Que tem um... Se passa num continente recém-habitado, onde um reino civilizado está estabelecido e onde as terras ermas em sua volta estão completamente inexploradas. Então, é pra você ir explorando e construindo também o restante do mundo de Valância. A ficha de personagem bem no clima, né? De fantasia medieval, né? De alta fantasia, de fantasia mais romântica, assim, mais aventuresca, né? E... Mas muito legal, cara. Tem aqui, ó. Sociedade, os humanos de Valância, os elfos, comportamento, os locais, rio alto, vale sibilante, né? E no financiamento coletivo, então, ó. Heróis de Valância, novo cenário de campanha. E no financiamento coletivo, nós temos aqui, isso aqui que eu acho muito legal. Que é o mapa de Valância, né? Olha aqui. O mapa dos heróis de Valância. E... Aqui é o mapa dos terrenos escorrecidos. E do lado de cá, quando você for explorar com os seus jogadores, você pode ir colocando adesivos nos locais que vocês exploraram e descobriram alguma coisa nova. E os adesivos desses hexagonais, assim, né? Que eles chamam de Hexcrawl, né? Estão aqui, aqui, ó. Olha que legal. E tem tabelas pra você sortear, se você não quiser colocar. Então, aqui, ó. Você vai construindo a sua Valância. Legal demais, né? Muito legal, cara. Muito, muito legal. Hum, cheirinho de novo. Recomendo totalmente. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ó, o último livro básico, o livro 2, que é o de Regras Expandidas. Regras Expandidas são regras... É o que não coube no livro básico. São regras já, assim... Pra quem nunca julgou RPG, eu recomendo, começa com o livro básico. Depois de uns joguinhos, você começa a pegar a manha. Aí você pode, você já tem uma base pra você ler as regras expandidas e ir incorporando novos elementos, né? No seu jogo. Então, aqui, ó. Esse aqui é pra levar o jogo pro nível mais alto, mais divertido. Tem regras novas e excitantes que complementam o livro básico, tá? Escrito pelo Antônio Mr. Pop, o Rafael Beltrani. Então, aqui tem... Ó, tem umas explicações mais extensas dos atributos, novos estilos pros atributos. Mais duas raças, meio elfe, gnomo, né? Tem classes... A gente vai ver isso em vídeos, né? Tem especialistas, né? Especializações, né? De classe que mudou um pouquinho, mudou em relação ao Old Dragon 1ª edição. Então, por exemplo, você pode criar lá o guerreiro errante, um cavaleiro, né? Um anão aventureiro, um arqueiro, né? Especializado mesmo. Um xamã. Porque o Old Dragon continua daquele jeito, né? São quatro classes blásicas, mas tem as especializações pra você customizar mais o seu personagem, né? Então, elfe aventureiro, por exemplo. Olha essas artes. Olha as artes, galera. Deixa eu ver aqui. Eu gosto sempre de falar aqui dos artistas, né? A capa é do Bebeto Darós, né? Que fez as capas. Olha, ficou show. E as ilustrações, Alexandre Matos, Amedir, Bebeto Darós, Diego Gregório, Diego Saffer, Felipe Faria, Franco William, Henrique Gomes, JB Neto e Mike Zairos, né? Então, olha só. Ó, o meio elfo aqui. Ó. Ficou massa demais, cara. Massa demais. E aí tem regras extras, níveis mais altos. Tem uma parte detalhada. Olha que legal essa ilustração. Tem uma parte detalhada de equipamentos, erguendo construções, máquinas de cerco, né? Tem aqui um capítulo sobre campanhas, né? Pra ajudar o mestre a construir campanhas, né? Tabelas de seguidores. Nossa, é um livro essencial. Na verdade, tem que ter os três, né? O livro 1, 2 e 3. E aí você já tá pronto pra mandar ver doenças, por exemplo. Aí, ó. Doenças que podem acontecer, né? É... Ó, itens mágicos. Itens mágicos, né? Tem uma lista aqui de itens mágicos. Como construir itens mágicos. Anéis. E, cara, muito, muito legal. Tem também as regras pra níveis mais altos, onde você vai ter um reino, né? Nível legado, né? Construindo reinos aqui. Cosmologia planar. Olha que legal. Então, super... E o estilo funil. Funil é legal demais. É um estilo de jogo muito engraçado, onde você cria um personagem que ele é nível zero, assim. Aí você joga ele. E os que sobreviverem numa dungeon lá, esses vão virar os aventureiros de nível 1. É muito legal essa história de funil. Então, aqui tem o esquema do funil. E... É... Aqui é o Pocket Dragon. Eles colocaram aqui o Pocket Dragon, que é uma versão ultra minimalista e bem facinha. E, aqui no final, Solo Dragon. São as regras pra você jogar RPG sozinho. Jogar o Old Dragon sozinho. Com um oráculo aqui, por exemplo. Tem um oráculo bem completo aqui. Tem o sim, sim, mais, não, não e mais e tudo. Pra você jogar o seu Old Dragon, né? Com outras dicas aqui, outras dicas pra você jogar sozinho. E construir as suas aventuras e viver as suas aventuras de Old Dragon, né? Nossa! Ufa! Vamos lá! Tem mais coisa aqui, mas só. Tá, estamos chegando no final. Estamos chegando no final. E agora a gente tem aqui o... Ark! 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 Olha só! Ark! Ó! Esse é um cenário de campanha que entrou no UFC. É feito pelo Samuel, o grande Samuel Hernandes e o grande Leonardo Moreira. Tô devendo o Nitrocast, tem que chamar eles pra falar do Ark. E o Ark é um cenário para Old Dragon 2ª edição. Que se passem num deserto de dunas negras, zigurates suntuosos, megalitos retorcidos, hominídeos ultra-violentos, magos arquitetos e alienígenas macabros. É um cenário de horror estranho, cuja paisagem é um tabuleiro de xadrez e cada movimento pode enterrar-lhe para sempre. Então, o Ark é fantasia sombria, bem dark, ou seja, do jeito que eu gosto, bem legião. Inclusive, se você quiser, você pode colocar o Ark dentro do legião também, porque eles se combinam totalmente. É um cenário bem dark, de sobrevivência, bem brutal, e eu recomendo a companhia do desenvolvimento dele. O Samuel e o Leonardo mandaram muito bem. E olha só, olha só o climão. Anki, depois vou chamar ele. Aqui, olha só. E depois vou chamar eles para eles falarem um pouquinho. Tem aqui uma cronologia do Anki. Aqui, olha só que doido. Olha as ilustrações que legal. Esses são os povos, esses povos selvagens e estranhos de Anki. É um cenário desértico. Os mestres, olha. Os mestres de Anki. Aqui, os marcos. Que são os locais onde acontecem as aventuras. Olha que legal. Então, segue Morkborg. Segue essa linha desses RPGs Old School de terror e com todo um estilo bem peculiar. E, assim, de desenvolvimento improvisado e de exploração. Olha que legal. Muito bom, né? Aqui. Nossa, bem psicodélico, assim. Bem dark também, né? Tem, aqui, monstros inimigos. Tem mais monstros ainda. Então, eu recomendo. Se você joga outro dragon, se você comprou só o outro dragon básico, pega o Anki para para você ter uma experiência diferente, uma experiência mais brutal, mais dark, psicodélica. Doido demais. E o Palácio Zigurati da noite. Tava afim de ver esse Anki. E que bom. Aqui, olha os monstrinhos fofinhos que vão te deixar bem doidinho quando você entrar no Zigurati da morte. E aqui, a ficha no esquema do Anki. E é isso aí, galera. Fantasia estranha num deserto de dunas negras. E para terminar a cereja do bolo do financiamento coletivo do Old Dragon, estão aqui os meus dados. Dados black, porque eu adoro black. Então, aqui, os meus dados negros específicos e criados para o Old Dragon 2ª edição. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing em pé. O primeiro unboxing em pé do Brasil. Até parece. E cadê aqui o... Cadê o livro do Brasil? Regras básicas. Yes. Então, fica aqui a dica do Tio Nitro. Old Dragon 2ª edição. Adquiram, baixem, comprem e joguem, viu? E aguardem os meus tutoriais sobre as regras do Old Dragon 2ª edição para ajudar você. E o nosso próximo Nitro Session vai ser no Old Dragon 2ª edição. Que eu vou mestrar junto com o meu grupo de sempre aqui, ao vivo. E eu espero que vocês curtam. Então, até o próximo, galera. Até o próximo Nitro Dungeon! Tchau, tchau, tchau.